É conhecido como protocolo de duo-stim, ou dupla estimulação, ou duas estimulações no mesmo mês, com duas captações no mesmo mês. Este protocolo é a combinação de dois protocolos tradicionais, ou seja, aquelas injeções de 15 a 30 injeções durante 10 a 12 dias, mas duas vezes no mesmo ciclo menstrual. Ou seja, faremos uma estimulação durante 10 a 12 dias, com uma ou duas injeções diárias, a partir do teu segundo, terceiro dia do ciclo. Chegamos à captação dos óvulos entre o décimo terceiro a décimo quinto dia do teu ciclo menstrual, e logo, depois dessa captação, entre 2 a 5 dias, podemos iniciar uma nova estimulação por mais 10 a 12 dias, com as mesmas injeções que utilizamos no primeiro tratamento. Sempre vamos utilizar as dosagens máximas de hormônios injetáveis quando fazemos a duo-stim. Primeira fase, tentando obter o máximo. Segunda fase, ou seja, depois da captação, 3 a 5 dias depois, iniciamos novamente essa estimulação com dosagens máximas de injetáveis diariamente durante 10 a 12 dias para conseguir fazer uma segunda captação, ainda que você não tenha menstruado. E a gente sabe que folículos existem constantemente, e que o ciclo de folículos, ele acontece a cada 14 dias de ovulação e a cada 28 dias de menstruação, estritamente, porque o útero tem que ter um ciclo de crescimento para poder esperar o embrião. Mas se você não tem útero, ou o embrião não vai chegar dessa maneira, como em muitos animais acontece, a produção de folículos é contínua, só que eles vão crescer se você coloca os estímulos em certo momento. Se você estimula constantemente, você terá folículos constantemente. Mas qual é o objetivo de um protocolo que quer duas captações no mesmo mês? Em mulheres que numa única estimulação não conseguimos o número de óvulos suficiente para obtermos um bom embrião, podemos decidir essa estratégia de duas captações, ou seja, duas estimulações com duas captações para poder aumentar o número de óvulos, e assim nós vamos ter mais embriões e mais chances de gravidez depois de ter feito as duas captações. Então, o objetivo é o mesmo dos outros protocolos, obter de 10 a 20 óvulos, mas este protocolo é utilizado numa estratégia para conseguir mais óvulos em mulheres que numa única captação não conseguem aqueles 10 ou 20. Dessa maneira, elas podem planejar antes essa estratégia, programar as duas captações para já começar o tratamento, sabendo que vamos tentar atingir essa quantidade e dar uma maior chance de gravidez para ela e seu marido. O protocolo, ele é padronizado, pode ser replicado por muitos especialistas sem necessidade de muito treinamento e ajuda muitas mulheres que tenham urgência em conseguir mais óvulos em menor tempo. Assim, chegando às chances de gravidez mais rapidamente. Ele foi, inicialmente, utilizado para mulheres que precisavam, por exemplo, fazer tratamento oncológico. Elas iam fazer tratamento oncológico, o doutor preciso ter meus óvulos, preciso vitrificar, congelar meus óvulos para preservar minha gravidez, mas eu não tenho tempo porque vou fazer uma cirurgia, como a gente fez um caso no mês passado. Vamos fazer uma cirurgia por um câncer, vamos começar quimio ou radioterapia e eu preciso conseguir. Nessa paciente, começamos apenas menstrua, começamos uma estimulação, esperamos 3 a 5 dias, continuamos com a estimulação e conseguimos fazer duas captações. Então, essas duas captações aumentam o número, mas conseguimos diminuir o tempo no qual conseguimos o maior número de óvulos. Se fosse de uma FIVI tradicional sem esses dois shing, a gente utilizaria os primeiros 15 dias, esperamos 15. Para quem tem tempo, não tem problema fazer isso. Esperamos 15, menstrua de novo e tentamos novamente. Quais são os pontos menos amigáveis, ou seja, os pontos negativos da Duostim? Esse protocolo tão intenso nos dá entre 20 a 22 dias de estímulo no mesmo mês. Ou seja, de 30 dias, você passou mais ou menos 20 a 22 aplicando uma ou duas injeções por dia. Por outro lado, se atingimos o número suficiente de óvulos, não precisamos estimular mais. Mas outro ponto importante é o custo dos medicamentos, que é 20 dias de estimulação, 20 dias de dosagens máximas e ao repetir o estímulo, dobra a quantidade e os custos dos medicamentos. Ainda assim, o benefício compensa quando obtemos mais óvulos no mesmo mês. Outro ponto é que algumas mulheres com mínima, mínima reserva ovariana, elas não terão um número suficiente de óvulos na segunda captação. Então, às vezes, até precisam cancelar porque pode não crescer nenhum folículo se a reserva ovariana é muito baixa. Então, em geral, a gente recomenda este tipo de protocolos, a 2-SIM, para mulheres que têm uma reserva ovariana baixa, mas que não seja tão, tão baixa, porque essa mulher pode ter uma quantidade muito grande de medicamento e os resultados não vão ser suficientes para equilibrar, diríamos, todo esse esforço. Tchau, tchau.